De suspirar em vão, já fatigado, Tanto trégua a meus males eu dormia. Eis que junto de mim soei em que via, Da morte o gesto lívido e mirrado. Curva-fou-se no punho descarnado, Sustentava a cruel, e me dizia, Morre, não penes mais, ó desgraçado, Que desferir-me, e de amor foi atalhada, Que armado e de cruentos passadores, Aparece, e lhe diz com voz irada, Que esta vida infeliz está guardada, Para vítima só de meus furores.